O que é isso, velho? Ai, 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 ai Vai um pão Fala, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trazendo para vocês mais um vídeo Bom, galera, dessa vez eu estou trazendo para o canal Mais um vlog Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser uma trollagem Êpica demais Vai ser tip demais Porque, mano, nós vamos trollar as meninas Exatamente, galera Bom, a Virgínia está aqui A Ana está aqui e a Carolzinha Também está aqui na casa Então, eu e o João tivemos uma ideia muito boa de trollar elas Falando que a gente se machucou no tobogã Por quê, galera? Porque o tobogã tá aqui porque a gente gravou um outro vídeo De roleta do tobogã no Casal vs. Casal Ih, velho, tobogã, ele sempre fica meio torto assim Porque não tem muito suporte pra colocar ele É, a chance de dar besteira é muito grande, né? Então, até aconteceu uma vez com a Ana, lembra? Que ela tropeçou e rebentou na... É, então é tenso E aí eu vou, né, fazer um barulho E aí, mano, a gente vai jogar sangue no... Sangue falso, né? Essa é a nossa sacolinha de sangue Sangue falso aí no chão de mármore e tal, né? Por quê? Porque daí vai ficar bem nítido o sangue, né? E eu vejo, eu acho que a cabeça e tal Eu vou ficar, ai, meu Deus, ai, ai, ai Quando você começa a gritar, fazer escândalo Você vai fazer escândalo Traz uma toalhinha pra mim Correndo pra gente já tampar Pra ninguém ficar querendo ver e tal, né? E aí, mano, vai ser essa trollagem Eu quero que vocês arrebentem esse vídeo de like, gente Sério, muito joinha Muito, muito, muito like mesmo Se inscreve no canal pra você não perder nada Ativa o sininho pra você sempre receber as notificações E fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito Esses são os horários que sempre sai vídeo Tá? Então fica ligado Fica ligado Fechou? Então é nóis demais E lembra do quê? Aqui embaixo tá o meu canal novo, galera Canal do Gabo Então vai lá se inscrever No meu canal novo Tem muita coisa legal Eu tenho certeza que vocês vão gostar E a última coisa é sobre ADR Clothing, galera ADR Clothing tá, assim, nos últimos dias Últimos dias de promoção Então corre pra você comprar Se você comprar qualquer produto na minha loja Qualquer produto na ADR Clothing Você vai concorrer a uma viagem Pra conhecer aqui a casa Casa de gravação Você vai conhecer a galera Você vai me conhecer Você vai conhecer as gravações Vai ser muito legal ADR Clothing.com.br Só vale no mês de dezembro Por isso que tá acabando Entendeu? Então corre Fechou? Então é nóis demais E agora vamos por aqui, João Tá? Porque eu acho que as minhas estão na cozinha Ou ali na sala Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Pelo! Aaaaaah! Nossa, véi! Aaaaaah! Aaaaaah! Caraca, mano! Cortou? Que isso, véi! Ai, 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 ai! Pega um pano! Ai! Caraca, que dor, mano! Ai, calma, para! Não mexe, não mexe, não mexe! Pega um pano, por favor! Pega um pano, por favor! Ai, meu Deus, que dor, mano! Que fácil! Aaaaaah! Aaaaaah! Pegou? Pegou? O que que aconteceu, véi? Ai, meu Deus! Como assim? Você caiu do nosso dedo? Ai, caí, véi! Nossa, eu não acredito! Não é possível! Não, liga pro seu pai ou a gente ia mostrar! Nossa, mano! Você tá tomando? Você tá tomando? Hã? Tem que sair da água! Não, 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 não tô! Tem que sair da água! Tem que sair da água! Cala, né? Ah! Liga pro seu pai! Pai! Para, para! Deixa eu ficar aqui um pouco! Pelo amor de Deus! Tá doendo, véi! Caraca, que dor, mano! Como vai também pra você? Tu pediu pra sair? Não quer sair, véi! Tá sangrando ainda? Tá sangrando ainda? Tá sangrando ainda? Pai! 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 Tem que sair da água! Pai! 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 Tem que sair da água, Pedro! Pai! Pai! Mas como vai fazer isso? Eu tenho que falar essas coisas que tem que sair, mano! Oi! Olha! É, mas ele tem que fazer um negócio que a Virgina falou de desafio, né? Eu? Eu? Falei o quê? Eu nem tava aqui! Eu nem tava aqui! Como é que eu falei? Não era pra chamar o pai dele? AAAAAA! Meu quê?! Jalvito! 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 Pega ele, Jalvito! Nossa! Nossa! Jalvito! Nossa! Cai pra cá, meu! Ai, nossa senhora! Tira ele da piscina, Jalvito! Meu Deus do céu! Ele não vai fazer nada! Ajuda! Não vem pra cá! Ajuda! Ajuda! Não, não adianta voar, não vai fazer nada! Porque eu... Pega outro cano pra ele, que daí ele caiu lá! Me diga pro pai dele! Vem tirar ele da piscina! Não tem força! Vai da piscina, por favor! Tão sangrando! Tira! Ajuda! Sai da piscina, João! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Vem cá, deixa eu ver na luz! Será que deixa eu ver? Você vai me deixar ver? Nossa! Você vai me deixar ver? Toma, joalho! Eu já tava desconfiando! É que eu já tava desconfiando, sabe por quê? Porque eu tava falando bem pra ele, sai da piscina pra ele! Não, me deixa aqui! Ah! Bate não! Me deixa aqui! Bate não! Eu não queria entrar na piscina, velho! Eu pulei! Você colou, mano! Na piscina! Pô, essa aqui eu pensei, hein! Se eu fosse precisar de alguém pra morrer, eu ia entrar na frente! Eu quase morri! Presta atenção ao negócio! Presta atenção ao negócio! Só pra... Presta atenção ao negócio! Eu falei que o João... Pula, João! O João... O João... Eu preciso de... Eu preciso de... De toalha agora! Porque eu tô com hipotermia! Exato! O João, ele já estava lá dentro! Pra quê que eu iria entrar? É! Pra quê que eu iria entrar? Fazer o quê? Fazer em média? É que vemos as pessoas, né? As verdadeiras fáceas! Top, galera! Top! 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 Mandamos demais, demais, demais! A minha toalha ficou ali! Toalha! O cara largou a toalha ali! A minha toalha ficou ali! Pega ali! Calma aí! O cara largou a toalha, velho! O cara fingiu um desmaio! O cara fingiu um desmaio e largou a toalha! Não! E sabe qual foi o mais legal? O mais legal, galera! É que uma hora... O Palomino, que é o produtor aqui, achou que... Que era verdade! Ele achou que era verdade! Ele falou assim... Ele veio assim e eu falei assim... Sai, 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 sai! E aí... Mas deu certo, mano! Deu certo! Deu certo! Trollagem bem sucedida! Tá? Sério! Arregaça esse vídeo! Muito like! Muito like! Deixa muito, 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 muito joinha! Porque... Ah! Nossa, velho! Valeu demais! Mas eu já tava meio que desconfiando! Valeu demais! Carol tá brava ali, galera! Brava e molhada! Nossa, tá parecendo um panda! Eu tava... Mas eu já tava desconfiando que era trollagem! É! Sabe o quê? Quando você começou a... A desmaiar, eu olhei pro João Vídeo e tava assim, ó! Eu tava esperando alguém pular, entendeu? Aí tá assim, pula, pula! Aí tá assim... Eu fiquei esperando alguém pular! Aí ninguém pulou, eu pulei! Seja ouvida, seu primeiro a tá lá dentro da água! Falei, não tá? Aham! Eu queria saber se tinha alguém que ligava pra você aqui no meio, mas... Aham! Eu morro! Eu morro, mãe! Eu morro, mas ninguém vai lá me pegar! Pois é, seu filho, né? Não morre nada! Não morre nada! Não morre! Cadê toda namorada? Onde que tem esse arraial? Carolzinha? O poste! Carolzinha? Ah, o poste deu! Pois agora é Carolzinha! Nossa, mano! Olha aqui os resquícios de sangue, galera! Nossa Senhora! Arrebentou mesmo! Valeu demais! Tá? Arregaça esse vídeo e dê um like! 100 mil joinhas! Se inscreve no canal pra você não perder nada! Ativa o sininho pra você sempre receber as notificações! E fica ligado todos os dias! Meio dia, duas, seis e oito! Fechou? Então é isso aí! Segue a gente aqui no Instagram! Segue, 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 segue! E é nóis! Tá bom? Valeu aí! Um beijo pra vocês! Tamo junto! Ah, lembra do canal do Gabo que tá aqui na descrição, tá? Vai lá, rápido! Canal do Gabo! Vai lá! E lembra também do quê? A DR Clotin, galera! A DR Clotin aí, ó! Tudo de bem! A DR Camiseta, DR Shortinha! E compra lá! Porque se você comprar, você vai concorrer a uma viagem aqui pra casa pra conhecer as gravações, conhecer o pessoal, conhecer todo mundo e vai ser top! Então corre aqui! Faltam aí pouquíssimos dias pra acabar dezembro! Essa promoção é só em dezembro, tá bom? Grande beijo pra vocês! Valeu, falou e tchau! Não saia do vídeo sem clicar nesses outros vídeos que são vídeos bem legais! Tenho certeza que vocês vão gostar bastante! Então clica aqui rápido pra vocês curtirem! Vai!